Fala pessoal, belezinha com vocês? Olha aí, os filhotes, desenvolvendo bem, esse aqui tá pegando um pedaço do sol aqui, mochinho tomando banho de sol, os outros dois aqui, só tá faltando começar a comer o alpiste, para poder dizer assim, pronto, já pode ir para casa dos novos papais, tá tudo ok aqui ó, tudo mocinho, isso aqui tá no sol, isso aqui é o primeiro dia que tá tomando banho de sol, e a mãe deles, hoje colocou já o quarto ovo, eu tô vendo se amanhã coloca um quinto, já bota os ovos todos para elas poderem chocar, de amanhã a 13 dias, filhotes nascendo se Deus quiser, olha o machinho, também é aí, uma bacia d'água para ver se rola um banhozinho, é agora nada, vamos ver se já já consegue o primeiro banho, valeu pessoal!